E esse é talvez o melhor ferroviário dos últimos, sei lá, quantos anos. Se esse ferroviário estivesse jogando Série B, cara, ia dar trabalho, viu? Série B não sei, Série B eu não sei, mas eles não caíram pra cima. Pois é, eles caíram, né? Eles caíram. Estão na Série B. É, eles estão na Série D. Mas é um timezinho chato, né? Um timezinho chato a gente viu. Organizado. Organizado. Tem um controle muito bem do meio campo, né? Joga muito pelas pontas. Cara, o time que tem um velocista, cara, o Eric corre pra caralho, velho. Mas ontem, talvez o ponto positivo do jogo de ontem tenha sido que o Brits conseguiu anular muito bem o Pulga. Sim. O Pulga ontem não se criou pra cima do Brits, né? Tanto que as jogadas foram mais por outros lados e tal. O Ciel tava tendo que sair muito da área. O Tite também conseguiu anular o Ciel. Enfim, né? Mas, inclusive, Pulga parece que assinou um pré-contrato aí com o Ceará, tá? 600 mil, né? 600 mil. Eu não vi valor. É 600 mil? Barato. Barato. Até entrando nesse assunto, cara, porque eu acho que era um investimento que a gente poderia fazer. Eu vi até alguém perguntando no grupo. Ah, pô, ele ia jogar como nesse time? Cara, o M&M tem um negócio lá na Alemanha que é o Bayern de Munique ter mais dinheiro que os outros. Então, meu amigo, o Caba se destaca no Schalke, o Bayern contrata que é pro Borussia não contratar. E depois vê o que é que faz. Não que eu ache isso pra jogar linda do mundo. Ah, pô, é um moleque de 22 anos. Eu acho que eu faria o investimento. Eu faria o investimento. Se encaixa na mesma pegada de Hércules. Se encaixa na mesma pegada de Samuel. Beleza que a gente vai fazer um investimento. Convenhamos que é um valor considerável. Mas pro Fortaleza, hoje, onde a gente está... Hoje, pra um time chegar a 600 mil, apostar em um jogador jovem, é ok. Justamente, né? E o cara fazendo cinco partidas boas, os olhos da galera vão pra cima. Vão pra cima. O Fortaleza tá em evidência, né? Pelo menos pelo dobro. Eu acho que dá pra se inverter, cara. Mas, voltando. Eu também não sei onde ele se encaixaria no elenco. Pensando em jogador pra jogar, né? Você entra até num negócio assim. Mas, eu não vejo, assim, ele como um segundo tempo pra solucionar. Hoje, pra ponto esquerda, a gente tem o Moisés, que tá voltando. Tem o Romarinho e tem o Guilherme. Ó, de verdade, me dói muito no coração falar o que eu vou falar agora. Mas, eu acho que o Pedro Rocha não vai ficar... Essa temporada não. Essa temporada não. Dói muito no meu coração, porque eu queria ver muito ele essa temporada, sabe? Porque ele terminou a temporada passada em alta, né, velho? E só mais um ponto sobre o Pulga. Tem gente falando, pô, Pulga não dá numa série A e tal. Gente, o negócio é o que faz mais sentido. Contratar uma jovem revelação, que é o artilheiro da Copa do Nordeste, por 600 mil. Ou o Júnior Santos, com já 27 anos, por quase 4 milhões de reais. Eu acho que esse é o ponto pra mim. Porque se chega o Pulga, ele chegaria sem tanta responsabilidade. Ele chegaria como o Hércules chegou lá atrás, pô. Sem tanta... Sem tanta... Como é que eu posso dizer assim? Obrigação de jogar. Pô, eu poderia desenvolver ele aqui. Eu faria esse investimento. Se não fez o investimento, deve ter algum motivo. A análise dele não deve... Sei lá, não sei. Até porque o Fortaleza tem uma boa relação com o Ari. E não é que, ah, não. O Fortaleza não conseguiria pagar o valor. Foi uma análise do Fortaleza que ele falou. Talvez não queira, não preciso. Não é agora nem nada, né? Mas, de novo, repito. Eu buscaria. Eu buscaria. Porque às vezes, M&M, surge o fulano no Iguatu. Mas o fulano tem 27 anos, 26 anos. Aí, bicho, não faz muito sentido. Não tem sentido, exatamente. É um cara de 22 anos que está jogando Copa do Nordeste. Não é só cearense. E que tem vários gols, assistências. É o nome que eu buscaria. Não é fácil. Não é nem, assim, obrigação comprar. Não, é estar ali. E, cara, o empresário dele... Eu acho que está analisado. Não tem como ele não ter sido analisado. Não, não, não. É. Eu acho que também... Assim, existe esse tal... O pessoal está falando que existe esse tal de pré-contrato. Mas vai que, né? Não se sabe. O futebol, como eu sempre digo aqui, é muito rápido. Hoje você está num canto, amanhã você está no outro. Acontece. Futebol é grana. Não é amizade. Não é... Aí, aí, meu amigão. Não é nada. É grana. É grana. No primeiro lugar vem a grana e depois vêm outras coisas. Sabe? Exato. Então, assim, enfim. Eu acho uma boa... Se o Ceará confirmar a contratação. Boa contratação, ainda mais falando em Série B. Acho que para a Série A seria até aceitável pela idade que ele tem, jovem. Mas, enfim. Pulga ontem não se criou. O Brits anulou ele muito bem, tá?